Pessoal aqui a Leviathan PSP calibre 5,5 do cliente Wesley Tá sendo enviada pro Jonathan pra fazer coronha No caso a gente envia só esse pedaço aqui O resto a gente guarda aqui, garrafa, cano, sobre cano E as miudezas aí, fica tudo aí Então o Jonathan faz a coronha e envia de volta Pra nós finalizar a montagem Então tá aqui, mais uma lá Sendo enviada lá pro Jonathan fazer coronha Aqui tá os nossos sleeves Cheio de sleeves aqui embaixo Os liners dos clientes, sobre liners Embaixo tem mais um liner E as coronhas voltam Nesse estilo né Essa é a minha Essa é a do Jardel Ok Isso aqui é do Paulo, tá aguardando Ele vai vir retirar em mãos aqui tá A outra já viajou As outras né Já foram ontem pra Jardel Log lá Então Que nós vamos finalizar agora Pra entregar pro cliente é essa aqui E a do Wesley lá Estamos enviando para o coronheiro Ok Ok E aí Obrigado.